Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos jogando aqui Warface, jovem, sim. Eu estou jogando de sniper com a barra. É tipo um jogo que passou por várias atualizações, a gente tá jogando TDM no mapa novo. O mapa... peraí... Péssima granada. Eu pensei que... ai, 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 tô levando tiro nas costas, sério? Que eu já vou começar a levando tiro nas costas. E vejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Warface, esse FPS gratuito. Então, ele é de raça, se você quiser baixar o link, vai sair aí na descrição, pra que você crie sua conta e baixe. E... porque eu tô fazendo Warface, cara. É o seguinte, eu sempre joguei Warface, eu não sou um nível tão baixo, eu não sou também um profissional, mas... Eu não sou um nível tão baixo no Warface. E eu tinha parado por um tempo, mais pela dedicação com o Rainbow, com o Overwatch e tal. Mas esses dias eu fui pra uma live na Level Up, não sei se vocês chegaram a ver. E foi muito maneira a experiência que eu tive, jogar com a molecada e os GMs de lá. E a Level Up me tratou muito bem. E eu fiquei muito feliz, eu queria até aproveitar esse vídeo pra... Esse cara aqui é amigo, né? É amigo, gente. Tô perdidão. O brother dos inimigos tão de azul. Então, eu fiquei muito feliz com a minha receptividade na Level Up, com a minha receptividade pela comunidade do Warface. Muitas pessoas pediram pra eu jogar Warface. Então, eu fiquei muito feliz e falei, cara, tô dentrão de trazer conteúdo do jogo, sabe? Tipo, por que não? Então, eu achei que ia ser uma experiência bem bacana. E eu decidi trazer isso aí pra vocês. E também contar um pouco da minha experiência lá na Level Up, porque eu fui muito bem atendido. Pessoal lá ter um carinho muito grande com a comunidade do jogo. E eu fiquei admirado com isso, né? Eu sempre ouvi muito dos dois lados. Sempre ouvi gente falando bem, sempre ouvi gente falando mal da Level Up. Mas agora eu tirei a minha conclusão. E a minha conclusão foi a mais positiva possível, sabe? O jeito que eles tratam a comunidade... Caraca, esse maluco joga bem pra cacete. O jeito que eles tratam a comunidade, o jeito que eles tratam o jogo deles, né? A primeira conversa que eu tive, a gente não tava em live nem nada. E os caras estavam... Mano, eles estavam ovacionando o novo anti-cheat. Porque não tem cheater no Rainbow agora... No Overwatch agora. No Rainbow... Ah, fiz um trocadilho aí bizarro. Então não tem cheater no Warface. E... E é engraçado, porque... O jeito que eles me falaram... Eles estavam, tipo, muito mega felizes, sabe? Tipo, por não ter mais hack aqui no joguete deles, assim. E eles... Meu, eu joguei essa semana inteira e tá uma delícia. Não tem mais hack, não sei o que eu falei. Cara, que maneiro. E os caras manjam tudo. De cada erro, de cada coisa, sabe? Então eu realmente... Eu fiquei muito feliz de ver uma empresa tão maneira aqui no Brasil. E tão preocupada com a comunidade. Tão preocupada com o jogo, sabe? Esse é o tipo de coisa que a gente, quando tá no meio, a gente não vê com tanta frequência. Então... É muito maneiro a influência que eles têm. Mano, eles colocaram uma arma de origem brasileira, né? No jogo. Eu tô com ela aqui. Talvez no finalzinho eu coloque ela pra vocês. Cacete, cara tá do que ali? Que isso, mano? Só bocão ali, rapaz. Caraca, que absurdo. Mais cego do que não sei o que. Então, eu fiquei muito feliz realmente com a experiência que eu tive lá. Foi muito legal o público e foi muito legal o pessoal da Level Up. O cuidado que eles têm com o jogo é admirável, sabe? Então, até por isso que eu decidi trazer esse gameplay aqui. Pra falar pra vocês que realmente o jogo tá bacana. É um jogo que eu tenho um passado, que eu joguei bastante. Então eu fico muito feliz de poder jogar um pouco mais aí. Caraca. Caraca, dois aqui sem mira, cuzão. Ah, sério que esse cara tá de doze ali recarregando? Tá, mas tudo bem. Mas foi bom, foi bom. Tamo indo bem. Então, é... É realmente uma experiência que eu preciso passar pra vocês. A de que eu fui muito bem recebido na Level Up. Eu fui muito bem recebido pela comunidade do jogo. E eu queria agradecer até vocês por esse carinho, sabe? Foi muito maneiro mesmo a live e tudo que rolou. Então... Eu que já gosto do jogo, acho que tem muita chance de eu trazer ainda mais o conteúdo dele e coisas do tipo. E deixo que vocês, obviamente, aceitem bem e tal. Acho que é um FPS e ele abrange uma quantidade de pessoas muito legal. Porque o PC não precisa ser muito potente pra rodar. E precisa ser um PC legalzinho, mas não precisa ser nada absurdo. Ele tem muitas qualidades gráficas. E é um puta jogo maneiro, né? É de graça. Então isso é muito bacana. O que mais eu preciso falar do jogo? Bom, geral eu já conheço Warface, né? Se você não conhece Warface... Pô, meu Deus, sério? Caraca, eu pensei que ia bem ali. Tô jogando de Sniper. Agora quando chegar no final eu vou colocar uma das armas novas. Esse mapa aqui é novo. Ele já tinha dado o outro modo de jogo, mas agora ele tá no TDM e ficou muito legal. Porque ele é um mapa de tamanho bacana e a dinâmica dele ficou muito boa. E eu matei mais de Blind. Eu não sei se vocês perceberam. Eu matei mais sem mirar do que mirando. Mas é porque também eu matei vários de perto. Como todo bom TDM... Deixa eu correr por aqui. Eita, grenade no pé aqui. Pera aí. Teve grenade no pé e tem cara por aqui, ó. Beleza. Vai vir outro com ele, talvez. Tô jogando mais safe, sem deslizar muito. Mas depois eu troco de arma pra vocês verem a arma brasileira. Porque ela recarrega de maneira muito BR-ruê. Carai, tô matando horrores, hein, cuzão? Tô atirando na Blind aqui. Tava sem ver, mas eu tava vendo pelo radar que os caras estavam aqui. Tava atirando cego mesmo, cuzão. Enfim, manos. O jogo tá muito maneiro mesmo. E a experiência que eu tive lá foi muito legal. Então, realmente, eu acho que... Se você já namorou um tempo e tal. Ah, tem muito hacker, não sei o que. Realmente vale jogar porque as atualizações funcionaram. O jogo tá muito divertido, mano. Eu tô com vontade de jogar desde a live. Sério, acabou a live e fiquei mó triste. Queria jogar mais. Muito legal jogar esse joguinho. Meu Deus do céu. É mais de Barret, né, cuzão? Tamo de Barret, cuzão. Me segura de Barret aqui que pode vir. É gomo. Ai, cacete. Tentei fugir ainda da pistolinha. Levei um ali com um bocão lindo. Tá, dois minutinhos. Acho que já tá bom. Mandei bem. Esse aqui é meu frag. 21-14, hein. Eu vou trocar pra arma brasileira e aí meu frag deve cair. Ô, viado. Sério. Deixa eu trocar aqui. A arma brasileira tá com fuzileiro. Mano, é muito louca essa arma. Eu não lembrei o nome. Se vocês entraram no site, vocês vão manjar. Eu não lembro muito bem o nome, não. Mas ela é BR. É uma... Ah, não lembro, mano. E os caras da Level Up pediram pra Crytek, que é a desenvolvedora do jogo, de colocar a arma de GP. Ela é comprada com o dinheiro do jogo, né. Então você não precisa colocar cash pra comprar ela. Tem uma 12 boladona também. Não me engano, também é brasileira. E eles me falaram que vai ter vários eventos nas Olimpíadas. Então eles estão bem empolgados com isso. E eu também gostei. Filha, nossa. O outro que veio que me levou, mano. O cara veio deslizando e levou 2 na 12. Olha. Sem família do caralho. Mas vamos então aqui na correria. O jogo é muito gostoso. Mania é de graça. E como eu falei, qualquer PC roda. E eu espero trazer mais. Então o feedback de vocês nesse vídeo vai dizer... Ai, eu sabia que tinha caralho. Ele já tinha jogado uma granadinha no teto, né, mano. Mosquei. Mas foi bom. Tamo indo bem. Tá maneiro. Ai, ó. A arma brasileira mais legal dela é essa aqui, ó. Olha quando ele recarrega, ó. É muito estilo, velho. Pega, ó. Deixa eu dar uma jogadinha e coloca. É, leque. Fazer o quê, né. Mas é tudo chatuba, ó, rapaz. Deixa eu vir por aqui. Devei dois kills, mas um cara me matou pelo ladinho ali, mano. Caralho. Consegui pescar vários ali de cima agora, viado. Mas tudo bem. Então é isso aí, mano. Gameplay de Warface. Pode ser que a gente traga com mais frequência aí. Já pensou? Uma vez por dia aí. Não sei. Pro público do Warface. Fazer umas livesinhas de Warface. Eu tô na pegada. Mano, eu acho que dá pra trazer bastante conteúdo. Vai depender, obviamente, do feedback de vocês. Mas eu tenho planos de trazer mesmo. E eu espero que a gente consiga 27 barra 19, ó. Vocês podem ver que o nível não é baixo. Então, dá pra trazer muito conteúdo muito bom dessa bagaça, tiozão. Sério, mano. Se eu tivesse de sniperzinho ali, eu acho que ia levar uma galera, hein. Nesse ângulo ali, velho. Ou se eu pegar no grau certo ali. Talvez eu consiga levar uns caras na HE aqui. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu subir aqui. Ó, aqui assim, ó. Tuf! Ah, mano. Sério? Que outro me matou? Mas eu tô bem ainda, velho. De 7 para 21. Não, eu vou voltar pro sniper. Porque, mano. Se eu subir ali bem, velho. Aquele carinha ali do lateral. Ó no canto ali, time. Ai, que agonia de não ter um áudio pra falar. Ah, meu Deus do céu. Deve ter um voice chat, mas eu não manjo aqui no airface, não. Boa time. Um tem que dar cover aí, mas jogar isso aqui no time vai ser muito esquema. Porque um fecha na lateral ali e os outros sobem aqui e vão pescando os caras antes deles nascerem. E eles tão subindo aqui, ó. Vai dar merda isso aqui, ó. O que? O que? Eu não matei esse cara, mano? Como assim eu tô de barra, reticuzão? Ou era pra ter levado, mano? Tu tá maluco? O que foi uma mentira? Deslavada, rapaz. Vai, 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 subiu. Oh, ganhamos. E eu em segundo com 29-22. É nóis. Se você gostou do vídeo, se você quer mais o airface, deixe seu joinha. O link pra baixar ele é de graça. É bonitão. É muito legal. Isso tá aí no topo da descrição. Muito obrigado, Level Up, pelo convite. Foi um prazer enorme ter conhecido mais a fundo a Level Up. E é nóis, molecada. Muito obrigado. Um beijinho nos bombons de todos vocês. Até a próxima e valeu.